Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? O professor Sandro Guerra, professor de artes e a gente vai falar sobre o teatro brestiano ou teatro de brest na nossa TV Educa e Pujuca. Vamos para a aula? Vamos nessa? Então vamos lá. Teatro brestiano. Que nome estranho, né? Brestiano. Mas enfim, vamos nessa? Aqui a gente tem duas fotos. Uma do teatro realista naturalista, que está à sua esquerda, e uma do teatro brestiano, que está à sua direita. Beleza? Vejam que os cenários são bem diferentes. A do teatro realista, ela reproduz a realidade. A do brestiano, não. Ela não está preocupada com isso, ela rompe com isso. A ideia é exatamente romper com isso. Mas o que é teatro brestiano? Foi criado e desenvolvido por Bertolt Brecht. É um teatro político, voltado para temas sociais. Dentro dele a gente tem o teatro épico e o teatro didático. Bertolt Brecht, um alemão, do final do século XIX, entrando para o século XX, ele desenvolveu esse teatro e ele vai discordar de Aristóteles, o grego lá atrás, o filósofo, que dizia que o teatro tinha que ser catártico. O que é ser catártico? Provocar emoção, fazer emoção explodir nas pessoas. O brest faz, não. O teatro não tem que ser catártico, ele tem que ser político, ele tem que ser conscientizador. E aí ele vem com uma proposta, trabalhando temas sociais, e aí ele quebra a quarta parede do teatro naturalista realista, aquela quarta parede que fica entre o público e os atores, ali na boca de cena. O público faz de conta que não tem ninguém assistindo e a plateia não pode participar do que está acontecendo no palco. O brest quebra com isso. No espetáculo brestiano, o ator está fazendo uma cena, de repente ele faz, congela. Aí toda a cena congela, ele olha para o público e faz, você está gostando do espetáculo? O que você acha? Aí desce lá na plateia, senta perto do cara, faz, mas tu acha que está certo isso aí mesmo? Tu está gostando? Por quê? Não sei. Só um minutinho. Segue. Aí os atores que estavam congelados voltam a fazer a cena. isso dá uma quebra, isso é o chamado efeito V, também conhecido como distanciamento ou estranhamento brestiano. Porque brest, ele quer a todo momento que a gente entenda que aquilo ali é um faz de conta. Aquilo ali não é uma fatia da vida como teatro realista. Aquilo ali é um faz de conta que está ali para dar uma tapa na sua cara a todo momento. Dizer, olha, acorde, se ligue na história. e sempre com temas, sabe, polêmicos, políticos, sociais, para tirar o espectador da passividade e colocar na atividade. Beleza? E aí tem o teatro épico, que o teatro épico, ele passa por técnicas do tipo. Ele não respeita o que o teatro realista tem da unidade de tempo e lugar, por exemplo. Então, no teatro realista, o lugar é aquele ali, é aquela sala. No teatro épico, a sala pode se transformar no oceano. O sofá se transforma num navio. Enfim. E o teatro didático, que são as peças didáticas, que são peças curtas, que ele também trabalha temas essencialmente sociais. Eu desliguei o negócio. Não, eu voltei. Bertolt Brecht, ele, esse senhor aí, 1898 a 1956. Ator, poeta, dramaturgo, diretor e teórico. Ok? Então, ele rompe com a quarta parede, eu já falei, efeito V, o distanciamento, que eu também falei para vocês, que é quando ele quebra a ação, e aí o público ficou, o que é isso? Onde é que eu estou? Aquela coisa assim. A representação, em vez da interpretação, no teatro realista, o ator tem que interpretar. No teatro brechtiano, ele tem que representar. Beleza? Ele trabalha com projeções de vídeos, projeções de imagens. De repente, no meio da cena, ele projeta um vídeo lá atrás e o ator interage com o vídeo e chama a atenção do público para o vídeo, quebra essa quarta parede novamente, ele brinca com esses elementos. E, ainda assim, é fantástico. E é engraçado, porque o público fica impressionado, porque a qualidade da representação é fantástica. Você está assistindo, você está assim. O ator está lá, e você está assim. Aí, de repente, o ator... E aí? Você acha que isso está certo? Concorda? Aí você fica... Hã? E depois ele volta novamente para o personagem e você faz... Como é que ele consegue fazer isso? As pessoas ficam fascinadas. Aqui, o Berlin Ensemble, que é o grupo do Brecht e da Helene Weigel, que era a esposa dele. O teatro atual e sempre... O teatro de Brecht é sempre atual, porque ele trata de coisas, de problemas sociais, discute a ética, inclusive, e nos questiona o tempo todo sobre o nosso papel, o que é que a gente deve fazer diante das coisas. Aqui estão as referências e a atividade. Faça uma pesquisa sobre Bertolt Brecht, escreva um texto de no mínimo cinco linhas sobre esse senhor, o que eu acho impossível, tem que escrever muito mais, e mostre para a sua professora ou professor de arte e converse a respeito. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho